Boa tarde, Renan, Arthur, Caio, tudo bem? Aqui quem fala é o Guilherme. E eu gostaria de saber o que o Renan está sentindo desse crescimento do comunismo, principalmente na internet. Muitos mitos sendo quebrados, muitas... Aquela figura caricata do comunismo, que as pessoas de direita tanto atacam e tanto fazem de espantalho mesmo, está sendo quebrado cada vez mais por essas pessoas influenciadores que estão indo em podcasts e trabalhando nesse sentido. Eu queria saber o que ele acha desse crescimento, se é algo momentâneo, se é algo duradouro, se é algo que ameaça o pensamento liberal no Brasil, se ele vê com bons olhos, com maus olhos. E é isso aí. Valeu. Bom, camarada Guilherme mandou a pergunta para nós. Empolgado com o crescimento da revolução. É isso, né? Olha, assim, eu poderia dizer que eu acharia simpático, viria de uma maneira bacana, positiva, se eu visse esse crescimento do movimento comunista de uma maneira inofensiva. E eu acho que vocês não querem, tratando você, no caso, como comunista, você não quer ser visto como alguém inofensivo, porque é um comunista com um discurso revolucionário. E eu vi muito desses influenciadores vindo com esse discurso. Ele, sinceramente, ele teria que fazer uma revolução, ele teria que pegar em armas, organizar aí a vanguarda dele para isso. Muitos de nós morreríamos no processo. Eu acho que morreria no processo. E o fato de eu não estar, assim, existencialmente preocupado, demonstra que eu não acho exatamente que, sei lá, o Gaio Fato vai liderar uma revolução comunista. Pelo menos não está num horizonte muito mais claro, mais próximo aqui. Mas eles estão ocupando um espaço. E agora eu vou tentar ser positivo, para não ser aquele cara ranheta ou lacrar para cima dos caras. Eles estão debatendo história aí ao longo dos últimos 100 anos. Eles tentam debater ideias. E como eu acho que eles não vão fazer revolução alguma, não vão cortar a cabeça de ninguém, ninguém vai para Gulag, igual o Kaoi Mura fica tentando falar que vai botar era em Gulag e tal. Sendo piada ou não. Eu acho que gera alguns debates e discussões interessantes. A gente fez alguns reacts com o professor Ricardo, que adora o tema. E ele respondendo o Ian Neves. Eu acho que tem umas passagens do Ian Neves aqui. Que, enfim, vai legal. Eu acho que vira um debate legal. Alguns caras, que eu não sei se fazem parte, me corrijam se fazem parte dessa nova onda comunista aqui em redes sociais. Mas o Elias Jabor é um cara muito educado. Então, um cara que, enfim, ele fez alguns debates qualificados e tal. E eu acho que, enfim, acho que está aberto. O jogo está aberto aí. Eu vejo, eu já vi tanto, na prática eu já vi tanto idiota aparecendo em rede social. Que esses caras mais que defendam coisas que eu considero execraves. Eles falam em morte, em expropriação de uma maneira tão natural que é bizarro. Mas eu acho, sei lá, colore o jogo. Aumenta o nível do debate, né? Eu também acho. Eu também acho porque, assim, alguns deles realmente estudaram coisas. O Ian Neves, ele claramente estuda muito o que ele fala. Ah, discorda e fala algumas best... Tudo bem, mas... Quem não, mano? Quem não? Eu já falei tanta. Tem o André Roncalha também. Ah, o Roncalha é muito bom. Mas ele é dessa galera comunista ou não? Acho que ele é só esquerdo, não chega... Não, o Roncalha é muito bom. O Paulo Gala faz várias lives com o Roncalha. O Paulo Gala é muito bom. Mas, assim, eu acho que o único cara ali que se leva muito a sério é o Gaio Fato. Pô, um que acho que ele entrou pra essa turma é muito bom, o Luigi. Pô, o Luigi é muito engraçado. É o Luigi muito doido. Quando o Luigi zoa o MBR, eu fico torcendo pra ele zoar a gente porque ele é bom. Então eu gosto, assim, eu faço reacts autodepreciativos com o Luigi porque ele manda bem. Tchau, 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 tchau.